Eu assumirei, a teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, eu me humilharei, eu morro e brincarei, como me alçarei, mas olha pra mim, tuas pés te tornarei, a piqueira assumirei, a teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, na sua saia, hoje, Senhor, olha pra mim, não precisa ninguém olhar, não, Senhor, eu preciso, olha pra mim, olha pra mim, e quem olhe pra mim, eu preciso, mas eu preciso do teu olhar, me precisa agora, 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 eu preciso para viver, mas eu posso deixar, me ficar, sem me receber, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou embora, essa vazio virá, acabando de prajar, eu preciso do teu olhar, me faz o teu olhar, me faz o teu olhar, e vai pra mim, para te dar, para te ver, eu me fazer, não, só posso deixar, te tirar, sem me perder, mas eu posso deixar, te tirar, sem me perder, não, e eu me tocar, me toca, me vou embora, vou embora, e me toca no meu lugar, me effectivement, é a paz, é a paz, e eu preciso do teu olhar, e eu preciso de barriga, não, eu preciso do teu olhar, me faz o teu olhar, me faz o teu olhar, me faz o teu olhar, Ah, Senhor, olha, olha pra mim Olha a fé aqui no pé, olha o teu músculo Olha aí, olha aí, olha aí Olha a vontade que ela bateu na samba, que ela bateu na cara Oh, Senhor, olha pra mim essa noite Oh, eu me humilhei, eu me humilhei Vem, a barulha do cara dança, deixa eu dançar Se liga nessa noite Eu mais pés te tocarei A vinheta vai subindo, vai Com os pés eu chocarei Ai, meu querido, mas olha pra mim Ai, eu vou ter meu irmã Olha pra mim Eu vou ter meu irmão e receba Senhor, olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu vou pegar, eu vou pegar na samba Oh, aleluia Porque ele vive, porque ele vive O homem não quer te oterrar O que ele vive, só quem vive, quer crer nisso? Meu Deus, que glória Meu Deus, que glória Ele vive em você Ele vive em você Ele vive Posso crer Posso crer No ar 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 Mas vamos ver a sua presença, que a minha filha tem que estar Levante a mão comigo! O que é isso, papai? Por que ele me viu? Eu vou bater em meu mar Por que ele me viu? Vamos olhar o dinheiro daqui, ó! Eu vou bater em meu mar Mas eu venho, venho, venho E a minha filha E a minha filha Ah, a minha filha E o que ele me viu? O que ele me viu? Eu vou bater em meu mar Porque ele me enviou Dei o outro ao mar Mas eu venho Eu sei A minha filha Que está na sua O meu Jesus que vive está O meu Deus que vive está O rei está no ar O rei está no ar O rei está no ar Levantamos o rei, filho, vai O rei está no ar Eu sigo, já O rei está voltando, o rei está voltando A trofeita está soando para o sangue esplendente Se o rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me mostrar O rei está voltando, o rei está voltando A trofeita está soando para o sangue esplendente O rei está voltando Aleluia, ele vem me mostrar Meu coração, vamos ouvir a palavra